O agricultor José cultiva vegetais e divide o seu terreno entre o cultivo de brócolos e o cultivo de espinafres. No ano passado, produziu 6 toneladas de brócolos por hectare. 6 toneladas de brócolos por hectare. E 9 toneladas de espinafre. 9 toneladas de espinafres por hectare. Para um total de 93 toneladas de vegetais. Este ano, ele produziu 2 toneladas de brócolos por hectare. Então, este ano, ele produziu 2 toneladas de brócolos por hectare. E 3 toneladas de espinafres por hectare. E 3 toneladas de espinafres por hectare. Para um total de 31 toneladas de vegetais. Quantos hectares de cultivo de brócolos e quantos hectares de cultivo de espinafres é que o agricultor José tem? Vamos pensar sobre isto. Digamos que o número de hectares de cultivo de brócolos, vamos chamar-lhe B, e digamos que os hectares de cultivo de espinafres, os hectares de cultivo de espinafres, vamos chamar-lhe E. Então, quantos brócolos, qual a quantidade de brócolos que ele produziu no ano passado? No ano passado, quantos brócolos produziu? E deixem-me escrever isto. Isto é no ano passado. No ano passado. Ano passado. E dizem-nos, no ano passado, produziu 6 toneladas de brócolos por hectare. Então, se ele produziu 6 toneladas de brócolos por hectare e tem B hectares, isso significa que produziu 6 toneladas por hectare vezes B hectares. Então, ele produziu 6 B toneladas de brócolos no ano passado. E pela mesma lógica, quantos espinafres produziu ele? Bom, 9 toneladas de espinafres por hectare vezes E hectares. Então, 9 E toneladas de espinafres. E depois, o total é 93 toneladas. Então, para um total de 93 toneladas de vegetais, isto será igual a 93. Agora, vamos pensar sobre este ano. No geral, quando abordamos isto, pensamos sobre, bom, definimos incógnitas para aquilo que nos pedem. E depois, como podemos usar a informação que nos é fornecida? Este ano, quantos brócolos é que ele produziu? Bem, ele produziu 2 toneladas de brócolos por hectare. Então, ele produziu 2 toneladas por hectare. Ele tem o mesmo número de hectares. Podemos assumir isso. Então, 2 toneladas por hectare vezes B hectares será igual a 2 B toneladas de brócolos. E pela mesma lógica, para os espinafres, será... Ele produziu 3 toneladas de espinafres por hectare. Ele tem E hectares. Cada um destes hectares, ele produziu 3 toneladas de espinafres por hectare. Então, será 3 E toneladas de espinafres. E dizem-nos quanto é este total. O total é E para um total de 31 toneladas de vegetais. Então, isto será igual a 31. Assim, temos um sistema de duas equações a duas incógnitas que podemos usar para determinar B e E. Vamos ver o que é que queremos resolver primeiro. Bom, o que podemos fazer... Deixem-me reescrever a equação de cima. Então, temos 6B mais 9E é igual a 93. É igual a 93. E a segunda equação, vamos tentar eliminar. Vamos tentar eliminar os Bs. Então, vamos multiplicar a segunda equação por menos 3. Vamos multiplicar o lado esquerdo por menos 3 e vamos multiplicar o lado direito por menos 3. O que é que vamos obter? Menos 3 vezes 2B é igual a menos 6B. Este foi o motivo para multiplicarmos por menos 3. Menos 3 vezes 3E é igual a menos 9E. Menos 9E. E depois, menos 3 vezes 31 será igual a menos 93. Então, o que é que obtemos se adicionarmos os dois lados destas equações? No lado esquerdo, 6B menos 6B é zero. 9E menos 9E é zero. Vamos obter zero. No lado direito, temos 93 menos 93. Bom, isto também é zero. Então, temos esta situação em que obtemos zero igual a zero, o que será verdadeiro quaisquer que sejam B e E. Portanto, isto é um sistema com um número infinito de soluções. Isto tem um número infinito. Número infinito de soluções. Uma forma de como podemos pensar sobre isto, estas duas restrições não nos estão a dar informação suficiente. Existe um número infinito de combinações de B e E que podem satisfazer estas equações. Então, não nos dão informação suficiente para podermos dizer com exatidão o que são B e E. Então, não existe informação. Informação suficiente. Ponham aí um ponto de exclamação.